Música Salve galera, mais um LBCT Vlog E antes, como sempre, desce aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito Que vai fortalecer a gente chegar a 200 mil inscritos aqui no canal Então, rumo a esse desafio, eu quero chegar aí nessa meta Pra quem sabe até o final do ano a gente chegar a 500 mil Então, conto tudo de vocês, LB Gang, tamo junto E pra começar as notícias da semana do skate Vou falar sobre o Tampa Pro que rolou no final de semana passado Muita gente ainda não conseguiu assistir devido ao aplicativo ser pago Eu também não assisti, acabei assistindo só depois que saiu no Riot Channel E saiu aí, Lui Lopes acabou ganhando o Tampa Pro Luan Oliveira em segundo e Kelvin Roper em terceiro Então, se você quiser conferir a volta de todos, tá aqui o link na descrição E confere lá a vitória de Lui Lopes Por falar em Tampa Pro, rolou o Best Trick aí da Independent, muito foda E o Shane O'Neill, como sempre, com as manobras absurdas Big Spin Flip, T-Side Back, muito foda Switch Flip, Band From Chovet E ainda mandou um Switch Flip, Nose Band Back Então, não tem o que falar O cara ganhou o Best Trick do Tampa, muito cabuloso Link na descrição, confere o vídeo que as manobras foram pesadas E como vocês viram no título do vídeo, Skate e Parkour Uma mistura ali um pouco com o cara que fez lá na gringa Que o nome dele acho que é José Angeles, não tenho certeza Eu peguei um post no Facebook abaixo desse vídeo Pra mostrar pra vocês que eles mandam umas manobras ali Um pouco de mistura com Parkour, Skate, umas acrobacias meio doidas E muito foda as manobras também relacionadas com o Skate Que mano, não é qualquer um que faz não Lembrou um pouco aí o Gol Miyagi também Mas ficou no nível mais avançado E se você não ouviu esse vídeo, tem lá no Facebook O link aqui na descrição Eu publiquei lá no grupo LB Skate E se você não é membro ainda, participe do grupo lá Que o grupo é um dos maiores do Brasil Então, você pode estar lá postando suas fotos, vídeos e tudo mais E lembrando, não é um grupo de venda É um grupo de divulgação Então, vai lá, faça a parte dele, pegando Que eu vou estar provando lá pra você ser membro E confere esse vídeo que tá muito foda Saiu mais uma parte aí do vídeo da Nine Clothes Fuck You Poser, agora com o Jonathan Souza Muitos skills, muitas manobras muito pop, muito da hora Para as manobras ali que você tem que conferir esse vídeo Tá muito da hora a vídeo parte, link aqui na descrição Aproveita e se inscreve no canal da Nine Clothes Que tem vários vídeos muito foda E se liga nessa trick que ele manda aí na parte Nolly Big Spin, Noz e Blend Back Muitos skills, muito da hora Então, vai lá, confere a parte do Jonathan Souza no Fuck You Poser E provavelmente vai vir as outras partes também Então, é só você se inscrever no canal da Nine Clothes Seguir nas redes sociais que você não tá ligado aí nas postagens Então, vai lá, dá essa força aí pra marca A marca é muito foda Mais um vídeo aí que eu vi no Facebook que é muito foda O cara fez um recorde mundial praticamente de Noz e Meno Noz e Meno muito extenso Numa praça em Copenhague Que é uma praça que é meio descendo Favorece um pouco ali Mas, mano, se liga no controle desse Noz e Meno Muito foda Tive até que adiantar o vídeo Porque demora muito pra vocês poderem ver o Noz e Meno inteiro Porque, mano, é muito extenso É muito longo, comprido demais Eu já tinha visto o vídeo dele dando de Tailman Agora ele concluiu o mesmo percurso com o Noz e Meno Então, dá um check nesse vídeo O link aqui na descrição do Facebook Pode conferir o vídeo E dá um check Ele também tem um canal dele lá Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês O maluco do Minas vai no ar, mano Dá um rolê Martin Rap Muito foda Confere Os caras lançaram mais um vídeo da Amazônia Agora o vídeo é o parte do Maicon Quaresma, mano Muito foda Várias manobras muito cabulosas Como esse Big Spin Hill aí Sinistro E várias manobras do vídeo que é muito foda Nos picos bem casca grossa Andou aqui em São Paulo também Vários picos E, mano, dessas forrião ali Muito foda Então, se liga aí Vou dar um spoiler da última manobra Porque tem que mostrar nesse vídeo Porque é muito foda Um Feeble descendo com rimão Muito extenso Muito longo Cabuloso demais Então confere essa vídeo parte Maicon Quaresma Amazônia Muito foda Saiu um vídeo na 100% aí Que é o 100% Skate Skate na chuva No Rio de Janeiro Onde o Guilherme Guiles Aí o videomaker Cabuloso Cabuloso Tamo junto Fez um vídeo aí Com o Sérgio Santoro E Giovanni Viana Dando um rolê No dia de chuva Em vários picos Ali os caras manobrando No meio da chuva Na água Toma uns rola ali Que é até perigoso Então Dá um check nesse vídeo Ficou bem legal Uma produçãozinha ali Independente desse cara Então Dá um check Ficou legal Lá no canal do 100% No canal 12 Minutos Skate Tá rolando um evento aí Que o meu parceiro O Fael Diogo Tá fazendo muito foda Que é a manobra da rodada Onde Ele vai explicar melhor Pra vocês no vídeo Então vocês podem clicar Aqui no link na descrição E conferir Mas a primeira manobra Já é o Noz Slide Você tem que dar uma avaliação De Noz Slide E mandar Pra eles em 7 dias Pra poder participar Assim que ele escolher A melhor manobra Vai ter mais 5 dias Pra poder executar A melhor manobra Que alguém O inscrito mandou Se não mandar A premiação é dele Se Alguém acertar Volta a premiação E continua a rodada Então mano Quer entender melhor Link aqui na descrição Vai ter o vídeo De explicação E também o vídeo Da primeira manobra Que já tá rolando Então corre Grava seu vídeo E marquem eles aí No Instagram Ele explica certinho Como participar Como filmar E como funciona Então Link na descrição Canal 12 Minutos Se você não conhece Se inscreva lá Dá um fortalecido Eles estão com Quase 9 mil inscritos Então Ajude A chegar a 10 mil inscritos O canal é muito foda A produção deles é muito boa E É nóis Foda Tamo junto Meu parceiro Cito MC Lançou um som Muito foda Novo aí No Dia Internacional Para as Mulheres Comemorando esse dia especial Para as Mulheres Que é o som Floressa Muito foda A letra Muito pesada Vocês mulheres Vão se identificar Que é muito da hora Então Deixou o link Para vocês aqui na descrição Tá rolando aí na tela Também um pouco Do som Dá um check Ficou bem legal Em breve Vai ter mais participações Aqui do LB Skate Para o novo clipe dele Então mano Fique ligado Se tem MC É responsa Skate Rap Tudo envolvido Rolou também Final de semana aí O Vans Park Series Em Sydney Na Austrália E Pedro Barros Ficou em terceiro Ivan Frederico Segundo Com as voltas Muito foda Vou deixar o link Para vocês aqui na descrição Para você conferir A volta de cada um E quem levou aí Foi o Tom Cher Com uma volta Muito perfeita Ficou em primeiro lugar No Vans Park Series Sydney Então Confere Os links estão aqui na descrição No canal da Red Bull Tem a volta de cada um Primeiro e segundo e terceiro Muito foda mano Só um manobra pesado Saiu um collab aí Da Baker Com a Jake Junt São duas marcas aí Que praticamente São os mesmos fundadores Mas fizeram um vídeo aí Muito da hora Onde eles mostraram ali Que as Jake Junt Estava com o logo da Baker E da Baker Com a Jake Junt Assim vice-versa Um collab bem legal Então confere Que tem várias manobras ali Uma molecadinha nova Da Jake Junt Da Baker E várias manobras também Do boss Andrew Hems Então Dá um check Nesse vídeo Foi bem legal No canal da Alpha Saiu um vídeo Muito da hora Que é a Twin Skate Party Onde os molequinhos andaram Que é o Frederico E o Henrico E o Henrico Dando várias manobras muito foda Uma molecadinha mano Tem nem tamanho E várias manobras ali Aplicando na pistinha Então dá um check Nesse vídeo Que foi bem legal E se você não conhece a Alpha Aproveite e acesse o site E adquire os produtos Que são de qualidade E dá pra usar o nosso cupom O LB10 Pra ter 10% de desconto Então corre lá no site da Alpha Confere E o link do vídeo Que eu falei pra vocês Tá aqui na descrição Então confere Com os molequinhos Pra Marretana Com tudo de skate Saiu no canal da LRG Brasil A Headland Tour Onde foi uma tour Feita aí por Paraná Ali Acho que Lado mais para Maringá Esses lados aí Eram várias manobras E vários picos E pistas também Então confere Que tem Lucas Rabelo Sérgio Zagordo E Pedro Biagio Manobrando bastante Nesse vídeo Então dá um check Tem umas manobras Muito legais Pra você poder conferir No canal da LRG Brasil Vai lá No canal do Berkos Tem um quadro Que chama It Must Be Nice Que é Deve ser legal Mais ou menos a introdução Isto é legal O Carlos Ribeiro Agora saiu Onde eles filmam ali De cima Dando uma sessão Na pista toda Manobrando Muitas manobras Na sequência Sem errar Mano Dá um check Nesse vídeo O estilo do Carlos Ribeiro É muito foda O Dudu representa demais Então olha a facilidade De ele andando na pista No rolezinho de boa E como ele tem base Nas manobras Então esse vídeo aí Se flagrar Como o cara tem os skills Então dá um check No Calvary Berkos Link aqui na descrição Mas eu falo pra vocês Todos os vídeos Que saíram aqui no canal Saiu o LBSKT58 Onde a gente fez Uma sessão ali Na pista servida Infelizmente Nem sempre dá certo As coisas E esse é o título Do vídeo Nem sempre dá certo Porque o Nishara Acabou quebrando o shape Fizemos o corre Pra ir pra gente Pra andar num pico De manau E o pico Tava interditado Sujo Não tinha como andar A gente colou Outro pico Pra andar Rendeu várias manobras Yusuf e Atri Também participaram A Vivi Então Comprei esse vídeo Ficou bem legal Ficou várias manobras Ali executadas Na rua E também na pista LBSKT58 Dá um cheque Que esse vídeo Ficou da hora Na quarta-feira Dia 8 Foi Dia Internacional Das Mulheres Então resolvi fazer Um especial Aqui no canal Com todas as meninas Que participaram Do canal E fiz um compilado Ali de melhores momentos De Amanda Trick De Gamer of Skate Que teve E todos os eventos Que teve aqui no canal Relacionado com mulher Com a minha mãe Que a gente fez Water Butterfly Challenge E outras coisas mais Como os eventos Que eu coloquei com ela Então Tudo que aconteceu Aqui no canal Relacionado com mulher Eu até peço desculpa Eu acabei esquecendo De colocar A Jennifer Mello E a Marina Veiga Também que participaram Logo no começo do canal Então peço desculpa A vocês E meus parabéns Atrasado em vídeo Aqui novamente Para vocês Mulheres Todo o mundo Brasil E que acompanhem o canal Confere esse vídeo Ficou bem legal É só clicar aí Na iCard E dar um cheque Postei também Um novo desafio Do canal Que a gente está fazendo Que é o Ping Pong Challenge Trick Shots Onde a gente vai pegar E fazer vários lances E cabulosos Com ping pong Bolinha E um copo d'água Se você não viu esse vídeo É só clicar aí na iCard E conferir O Youtube não distribuiu Para todos os inscritos Provavelmente muita gente Não assistiu Porque a média de visualização Foi bem baixa Do comum E muita gente criticou No comentário Falando que o Youtube Não entregou o vídeo Então se você ainda não viu O vídeo e está assistindo Esse vídeo agora Clica na iCard E confere A gente vai fazer a parte 2 E manter esse desafio Que é bem legal De estar fazendo Bem divertido E o próximo vai ser Na pista de skate Com os obstáculos Ali da rampa E tudo mais A gente vai executar Bastante trick shots Impulsíveis Então fique ligado Aqui no canal Que a gente vai fazer Mais desafio Que é muito ódio Estar fazendo esse vídeo E ontem eu postei O unboxing da LandFit Onde a gente abriu Com taco de beisebol E o Tavinho acabou Se emocionando um pouco Quase quebrou a câmera Pegou no microfone Na tela Quase pegou na lente Se pegasse na lente Ia quebrar a lente Ou se pegasse até em mim Que estava na câmera Ia machucar muito Então Sorte que foi na hora Que ele bateu E meio que reconstitiu Para trás Não foi com todo impacto Mas quase quebrou o microfone Se emocionou Aproveita e confere Os modelos Que a gente pegou Na LandFit E se você quiser Comprar um tênis É só você entrar no site E também usar o nosso cupom LP10 Que vai ter 10% de desconto Então corre lá Que os tênis estão de qualidade E duram muito na lixa Então Não é só porque a gente tem apoio Aqui no canal Que eu estou indicando para vocês Mas o tênis é bom mesmo Eu aconselho você A estar comprando E testando E depois você pode dar um feedback Para mim aqui nos comentários Ou qualquer rede social Que eu vou estar te respondendo Então é isso Esse foi o LP Skate Vlog 47 Já são várias edições Passando informações Para você do skate E se vocês curtem Esse programa de vídeo Que é um vídeo Que eu curto muito Trazer para vocês O conteúdo da semana Já que você deixe aqui nos comentários A sua opinião Se te ajuda em contar os vídeos Se as informações aqui São válidas Porque esse é o intuito do vídeo Trazer a informação E um pouco mais de skate Para vocês Fora aqui do canal Então Conta o conteúdo de vocês Deixando o seu like Deixando os comentários A opinião de vocês E eu quero chegar galera A 200 mil inscritos Até o final de abril Provavelmente Se vocês conseguirem Fazer essa meta A gente pode estar fazendo Um desafio aí De repente pintar o cabelo Descolorir Platinar Carroza Raspar a cabeça Tirar a minha barba Até mesmo Uma tatuagem Alguma coisa Bem foda Comer alguma coisa nojenta Fazer um desafio Que vocês vão sugerir Aqui nos comentários Eu, Nishihara E mais alguém no canal Que esteja disponível Vou estar participando Do desafio que a gente Vai estar cumprindo Então ajude a chegar A gente vai fazer um vídeo A gente vai fazer um vídeo Explicando um pouco melhor Então dependendo Do que vocês deixarem Aqui nos comentários A gente faz um vídeo Falando sobre esse desafio Para chegar a 200k Quem sabe No final do ano Chegar até uns 500k Vai ajudar bastante Então Bora aí galera Hashtag LB Gang Tamo junto Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Que vai ajudar muito Deixando seu like Compartilhando nas redes sociais Até o próximo vídeo E bora na vida E bora na vida